Olá, aqui é Joana Latiana, primeira mulher, deputada federal na história do Brasil, reafirmando a cidadania dos povos indígenas, mas acima de tudo, resgatando toda a resistência que os mais de 305 diferentes povos existem nesse Brasil, que sobreviveram a um processo truculento, de um processo de colonização forçada e que hoje só resta um milhão e trezentos. Esse povo que tem sofrido ataque constante e tem feito o possível, com seus conhecimentos tradicionais, com sua proteção ao meio ambiente, a conservação da biodiversidade em seus territórios, lutado para o reconhecimento de suas terras, resistido a pandemias passadas, como a gripe, doenças como sarampos, malária, que veio massacrando os povos indígenas e hoje mais ainda, além de enfrentar o momento de pandemia, está sofrendo ataque constante desse desgoverno que, dentro do primeiro momento, se propôs a um retrocesso dos direitos dos povos indígenas com ataque à forma de sua demarcação, à forma com que vem lutando para proteger a natureza, os mananciares de água, a biodiversidade. E, nesse momento, de mais vulnerabilidade possível, não se cessam os ataques. Eu quero aqui reforçar que existe uma necessidade muito grande agora de toda a sociedade prestar atenção nessa situação de vulnerabilidade dos povos indígenas, porque nós aqui, em toda parte do Brasil, da Amazônia ao sul do país, enfrentamos perigos e risco que atacam a todos, mas de uma forma mais vulnerável os povos indígenas, por sua vulnerabilidade que é histórica, vulnerabilidade epidemiológica, vulnerabilidade social. A Amazônia precisa agora botar esses olhos para os guardiões da floresta, os guardiões das águas, os guardiões da cultura, os guardiões dessa diversidade toda que o mundo tem. E eu venho afirmando que os povos indígenas já fazem sua contribuição ao mundo. E agora é necessário o mundo contribuir para os povos indígenas, de uma forma com que eles tenham a sua proteção garantida, a proteção que é constitucional, que é humanitária, que é de direito para todos.